Um homem de 63 anos caiu de um costão na Praia da Vila, em Inbituba, enquanto tirava uma foto. De acordo com informações dos bombeiros, ele teria tropeçado e se desequilibrado quando caiu. O senhor sofreu uma luxação no joelho e escoriações pelo corpo, e precisou ser encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. E uma colisão entre um veículo e uma motocicleta acabou deixando uma mulher de 26 anos gravemente ferida em Orleans. O acidente foi registrado no bairro Santa Clara. De acordo com o corpo de bombeiros, a condutora da moto teve ferimentos pelo corpo e fratura exposta no joelho, e precisou ser encaminhada ao hospital. O motorista do veículo não sofreu ferimentos. E o corpo de bombeiros foi acionado para conter um incêndio em residência em Braço do Norte. A ocorrência foi registrada no bairro São Francisco de Assis. De acordo com a corporação, havia muito material reciclável e produtos inflamáveis no local, o que acabou dificultando a contenção das chamas. Foram gastos 14 mil litros de água para apagar o fogo. Felizmente, ninguém ficou ferido. Agora, uma perícia vai ser feita para apurar as causas do incêndio.